Bate! Bora, bora! Essa é pra acertar o jogo, então! Boa, garoto! Parabéns ao Leste! Fala de bom! Sempre lendo! Ae! Fala de bom! 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 Atenção, atenção! Ajeita a pegada primeiro! Ajeita a pegada primeiro! Ajeita a pegada! Passou o que? Obrigado. 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 Boa! Bota pra baixo. Chuta o pé. Não fecha. Não fecha o pincão. Aê, moleque. Viu, bota? Boa! Bota, moleque. Aê! Segura! Bora, pincão. Aê! Bora, pincão. Boa! Tá na sua. Tá na sua. Só pros cachorro. Vamos lá. Tá 2x0. Luta, luta, luta. Bola, moleque. É sua. Boa! Vamos lá, pra gente. Vai, pincão. Vai, pincão. Por quê, pincão. Aplausos... Bora, bora, bora. Vai, pincão. Ele tá indo pro rachos dele. Bora. Ele só as suíte, pincão. Boa tardes! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boba! Toma o derrubar agora! Ae! Tô olhando! Tô olhando! Tô olhando! Aê! Vamos lá! Vamos lá! Tá na metade Não deixe para o final, vamos ver você. Vamos começar. Bora. Bora. Está na shoot, bora. É suído. Vamos, vamos, vamos. Vamos a jogar chá. É suído. Vamos, vamos! Vamos agora, sinto a morte! Vamos? Vai, vamos agora, fico! Bora! É! Pega há. É! É! Ei! Abre! É! 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 Tinta ao final... Nenhum.. A baixa pra toda a raça. Faça pra tirar vamos no México Fala do outro agora, fala do outro Fala do outro, fala do outro Na sua, tá na sua aí, ó Fala do outro, só fundo da perna dele, ó Fala do outro, fala do outro 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 Fala do outro Fala do outro Fala do outro Manda esse três, vindo de lá! Bora, Litora! Não espera, porra! Não espera, porra! Não espera, porra! Calma, roda aí! É aquele três, vindo de lá! Tá cheio aí, Jó! Tá no seu jogo! Tá no seu jogo! Bora! Tá no seu jogo! Tá no seu jogo! Tá no seu jogo! Vai, vai! Vídeo! Tá no seu jogo! Isso é quem ele deve dar uma briga pra trás! Bora! Vai! Vídeo, vindo de lá! Vídeo, vindo de lá! Vídeo, vindo de lá! Vídeo, vindo de lá! Vídeo! Vídeo, vindo de lá! Vídeo! É que temes clima. Temes clima! Pai! 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 Abençoe! O que é o que é o que é o que é o que é? Dois minutos para você ir no barco Vai na terra, vai na terra Vai na empresa Vai na boa, vai na boa Ele não quer lutar, ele não quer lutar, ele vai ficar amarrando Ele não quer lutar, ele vai ficar amarrar Ele vai continuar, ele vai continuar, ele vai continuar A gente vai pegar o O que você quer? A gente vai pegar o Vai, 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 vai. Vai para cima! Vai para cima! Ele está só agarrando! Ele não quer lutar de venda, ele quer agarrar! Vai, vai! Vai no limite! Vai no limite! Vai no limite! Vitor! Sobe, sobe! Vai no limite! Vai no limite! Vai no limite! Vai no limite! Bora, sobe, sobe, sobe! Aê! 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 Aê, porra! Voltou, gente, bora, conta pra mocha! Aê! 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 Aê!